Olá, amores e amoras! Tia Lelene do canal Conta de Novo Tia Lelene. Hum, quero mostrar para vocês amêndoas. Vocês conhecem amêndoas? Então, a amêndoa vem de uma árvore que não é muito grande, é pequena até, chamada amendoeira. Quando a amendoeira dá flor rosa, então o fruto, a amêndoa, é doce. Mas se é uma amendoeira que dá flor branca, então a amêndoa é amarga. A fruta é mais ou menos parecida com um pêssego, dentro tem um caroço e dentro do caroço é essa semente. Hum, Tia Lelene, por que você está falando de amêndoas? Já vai logo saber. No final dessa história, curte, compartilhe, toque naquele sininho que vai te avisar das próximas historinhas. Combinado? Vamos chamar a historinha de hoje? Mãozinha postos. Bate palma, minha gente, bata palma desta vez. Vou contar até o três e falar era uma vez. Junto comigo, um, dois, três. Era uma vez uma amendoeira que vivia ao pé de uma grande montanha. Mas esta árvore vivia muito triste e passava o dia inteiro reclamando. Ah, mas a montanha não aguentava mais ouvir aquela amendoeira reclamando desse tanto. A amendoeira já estava reclamando tanto que o coração dela tinha ficado muito pesado e as flores tinham murchado. Então, a montanha falou. Por que gastas o teu tempo reclamando, tola amendoeira? E a amendoeira falou. Se você soubesse dos meus problemas, você me daria razão. Ora, não está vendo? Estou rodeada de ervas daninhas e vivo aqui sozinha. Ai, a montanha pensou e falou. O que eu estou vendo é uma amendoeira ingrata. Ora, ora, você tem tudo o que precisa para viver bem. Você tem a luz do sol, a água que vem da chuva, o alimento que vem da terra. Não tem nada do que se queixar. Mas a amendoeira achava que o problema dela era o maior do mundo. Então, aquelas palavras da montanha entraram pelo ouvido e saiam pelo outro. Estava nem aí. E ela continuava reclamando. Ai, mas como eu sou triste. Eu queria tanto viver ao redor de outras amendoeiras. E que meu fruto alimentasse muitas pessoas. Você não tem pena de mim? Então, a montanha disse. Ah, amendoeira. Está vendo aquela casa bem ali? Lá mora uma menina. Essa menina passa o dia inteiro observando você. E ela adora te ver florida. Já te desenhou de várias maneiras, várias vezes. Mas ela não pode vir até você. Porque ela está doente e não consegue caminhar. Então, quando você murchou, murchou, ela também piorou. Estas palavras atingiram de uma forma muito profunda o coração da amendoeira, como uma flecha. E ela começou a mudar. Sim, passou alguns dias e ela floresceu e brilhou novamente. Depois de alguns dias, a menina também melhorou. E um belo dia de sol, ela caminhou sorrindo até a amendoeira e lhe deu um forte abraço. Então, a amendoeira percebeu que o melhor presente que ela tinha ganhado da vida era o sorriso daquela criança que também agora tinha brilhado. Entrou por uma porta, saiu pela janela. Se você gostou da história, lembre-se sempre dela. Essa história foi escrita por Claudine Bernardes, a amendoeira triste. Claudine é mestra em conto e expressão e escritora. Ela é brasileira, mas mora na Espanha. Ah, hoje eu trouxe uma amiguinha que veio nos visitar para escutar a historinha de hoje. A dona Tristeza, que me falou que às vezes é bom a gente sentir um pouquinho de tristeza que a gente consegue olhar para dentro da gente e descobrir o que a gente precisa melhorar. Mas se a tristeza for muito grande, você pode até ficar igual a amendoeira, ir murchando. Aí você canta uma musiquinha. Quando uma tristeza tomar seu coração, não se desanime e cante uma canção. E lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Mas a dona Tristeza me falou o que ela acha mais triste é a ingratidão, sabe? Vamos saber falar obrigada a tudo o que a gente recebe das outras pessoas e principalmente dele ali. Ok? Então, amores e amoras, sejam gratos! Vamos dar tchau para a tristeza? Tchau, tchau, já vou, já vou, já vou, tchau, tchau, já vou embora, tchau, tchau, já vou, já vou, outro dia estarei de volta, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!